Está a acontecer hoje, como já dissemos várias vezes, a segunda conferência Bola Branca com atletas, treinadores, malta do desporto no nosso auditório e pode acompanhar tudo em streaming no nosso site rr.sapo.pt Quem acabou de falar foi a Miguel Oliveira. Olá, bem-vindo. Agora já está aqui connosco. Olá, boa tarde. Muito bem-vindo. E não vieste de moto. É moto ou mota? Esclarece-me. Boa pergunta. Motociclo, moto. Ah, é moto com O. Eu acho que sim. Pronto, tu andas de moto, não de mota. Eu digo mota, mas sim. Eu ando, não é? Eu ando nas horas. Eu costumo dizer, ando nas horas. Assim é que é. É que já tiveste a dúvida a assolar-me do género. É moto ou moto? Mas pronto, podemos dizer moto, não ficas ofendido. Nada disso. Só se me chamarem motocare, motar. Motocare. Ah, motocare é muito bom. Então o que é que tu és quando tu dizes eu sou? Piloto. Piloto de motos. É o teu filho ou a tua filha? É a minha filha, sim. A tua filha vai para a escola dizer, meu pai é piloto de motos. É, deve ser, deve ser. E não motocare. Ela vai com uma foto. Miguel, como é que correu a conferência? Correu muito bem. Abordámos temas interessantes, muito mais centrado um bocadinho no meu trajeto, na minha carreira desportiva, no plano atual das festas. E pronto, foi muito giro. E ouvi dizer que disseste que ainda contas ser campeão este ano. É possível. Não digo que conto, mas é possível. Por isso, foi como eu o referi há pouco. Estava ali sentado, estou aleijado, não estou ainda a 100% e é um bocadinho, é difícil dizer que estou a contar com isso. Mas vou fazer por isso, isso sim. Já agora perguntamos-te como é que estás fisicamente, como é que te sentes? Estou a melhorar, já faço vida normal em casa, ainda não vou aos armários de cima para tirar os copos, mas consigo fazer a vida de bancada aqui ao nível das entusias. E esta parte aqui é mais complicada. Mas é que esta época está um início bastante atribulado, não é? Ainda por cima, tu veste-te envolvido, já é o segundo, não é? É o segundo e o último. É o segundo e o último, precisamente. Muito bem. Era isso que eu ia dizer, era o segundo e o último. Ouviram restantes pilotos de motos? E as sempre levas por sempre por tabela de alguém. É, devo atrair essas situações, mas sim, devo ter alguma espécie de mel ali a escorrer um bocadinho pela traseira da mota, mas sim, inevitavelmente eles vêm lá. Eles chamam-se talento, Miguel, e eles depois pensam assim, ah, temos que atacar aqui. Eles querem ir sempre na cala dos melhores, não é? Portanto vão atrás, vai ser complicado este ano, é para fazer o seguro, não é? Vão te comprar mais caro. É verdade, as despesas do hospital já vão. Eu agora estou a pensar, isso também acontece convosco? Ah, não, felizmente estamos bem cobertos. Pois, exatamente. Não, já pensei isso. Se bem que me ligam do hospital a perguntar, já me estão a pedir como é que é da ambulância e quem paga aquilo, mas já está tudo ok. Mas tu que tratas, espero que tenhas uma pessoa a tratar disso por ti. Sim, 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 está aqui. Miguel, é claro que o teu objetivo é ser campeão, mas tirando seres campeão, que é o que nós também queremos enquanto portugueses, tu... Mas foi literalmente, tu, porquê é que vai pagar isto? Não, não, eu estou a achar genial. Olá, é em espanhol. Espera, o que é que tu respondeste? Não foi o meu pai, foi o meu pai que estava a falar com ele. O teu pai tratou do assunto. Olá, é o translado da ambulância que ele não paga. Bom, relato, vamos assinar o assunto. Mande para o outro senhor que me roubou a rua, faz favor. Pois, como é que isso fica? Ficou provado que a culpa não foi tua. É verdade. Eu acho que eles deviam até parar a corrida. Faziam também, tinham que fazer um croquis, uma declaração amiga, ela dizia quem é que vinha de onde e por aí fora. Tinhas de desenhar a tua moto, a moto dele e por aí fora. Isto agora vai ser uma complicação. E que se está à ambulância ainda vai dar muito o que falar. Eu tenho a dizer que se não vai dar muito o que falar. Bem, ia perguntar que outras ambições tens para além de seres campeão este ano. A tua vida, não é? Tem mais coisas para além do MotoGP? Bem, a minha vida. A minha vida, sim, está. E conferências? Sim, basicamente os desejos agora para o resto da época, que ainda é mais notado, felizmente, é primeiro ficar a 100% fisicamente para poder andar nas horas, este é o objetivo, e poder pontuar, poder aprender com esta moto. Transitei de 4 anos a correr com uma marca e agora estou com a Aprilia e isso parece que não envolve alguma adaptação. Tenho uma nova equipa e, sim, tenho visto privado de ter estas boas experiências ao domingo, que é de correr as voltas todas, sem nenhum incidente. Agora fazes coisas que as outras pessoas normais fazem ao domingo. Sim, é ver televisão no soar e ver as corridas. Olha, e como é que é agora com uma filha? Já dormes, é o que eu quero perguntar. Sim, já dormes, já dormes. Epá, impecável. Esta pergunta é importante. Vamos lá ver, os pais dizem, não, não, ela é porreira, ela safa-se e dorme, e dorme, mas são as mães que lá vão durante a noite às escondidas. Era isto que eu queria ouvir, porque é só alguém que reconheça. Salvar a situação, mas eu reconheço. Eu estou a reagir uma meia errada para os meus, então. Ninguém ia lá, ninguém ia lá. Mas sentes que um dia podes querer vingar, e quando ela estiver a dormir, vais mandar rateres com a mota? Vamos lá. Ela a dormir e tu... Vou-te dizer, ela já... Isso é white noise, resulta para adormecer. Exatamente, ela dorme com isso desde recém-nascida, com esse barulho cinzento, ruído branco, desculpa. E então nós fizemos a experiência, levámos-lá uma corrida ou outra, e entretanto ela com 4 ou 5 meses, nós começámos a pensar lá no circuito, bem, como é que ela dorme as cestas agora? São quase três cestas por dia. Bem, eu tenho o meu motoroma, o meu caminhão onde eu fico e durmo, etc. Vamos lá pô-la. Vamos testar. E ela lá dormiu com as motas a andar o tempo todo. E inclusivamente agora em Gires, quando eu caí, ela estava a dormir. Pronto. Também não se assustou. Impocável. Ela vai crescendo e isso vai deixando de resultar. Aviso-te já, pronto. Há uma altura que o ecnoise já não resulta. Não, e depois o Miguel, imagina, quando ela não adormece, tem que ir, é um caminhão, não é aquele? É um caminhão de... E vais dar umas voltinhas até ela adormecer. As pessoas, tipo, estão num smart, e o Miguel com um caminhão. Desculpa, não dá para a minha adormecer. Desculpa. Só para terminar, és daqueles pais que vais querer que a tua criança se enfia dentro de uma mota logo assim pequena? Não, nada disso. Não, não, precisamente o contrário. Espero que ela seja toda mesmo menininha e que goste das coisinhas todas que as meninas gostam e que não saia muito da linha porque senão vai-me desafiar. Ela tem uma personalidade muito ligada. Mas vai entrar nas corridas com o pai. E eu sei que se ela escolher vertente esportiva não vai ser fácil de lidar com a Alice Oliveira. Mas... Será que o teu pai disse o mesmo do Miguel Oliveira? A dada altura. É provável, é provável. Mas pelo que eu... Tenho-me vindo a desquista da paternidade. Depois descobre-se muitas coisas, não é? De nós próprios. Claro, claro. De as mães. De quem nós estamos casados. E pronto, eu vim a descobrir muita coisa sobre a minha mulher em recém-nascida, em criança. E portanto, não sei o que é que é melhor. Se ela sair ao pai ou à mãe. De repente temos aqui um momento de terapia, não é? É que sim, sim. O Miguel neste momento está a pensar ainda bem que eu só a conheci mais tarde, não é? Só que tivesse nos iguais a idade, se lhe há não dava. Miguel, obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Boa recuperação. Queremos ver-te aí. E tudo bom. Nas horas, como tu dices. Esperamos cá para esperar melhores notícias então. Sim, para vires cá quando fores campeão. Que o professor José se concretiza.